Olá pessoal, aqui estou mais uma vez a gravar mais uma receita para vocês. Esta receita é muito simples e muito fácil. As minhas receitas, eu faço sempre as minhas receitas o mais fácil possível, o mais rápido possível, para nos facilitar a nossa vida no dia a dia. Porque quem trabalha, quem tem trabalho e a sua asafama diária, a sua rotina diária, requer receitas deliciosas e rápidas. Esta é muito rápida. Vamos fazer hoje uma cassarola de atum. Vamos fazer uma cassarola de atum, que muita gente chama de uma torta. Vamos fazer-me esta torta, uma cassarola, fácil, deliciosa e rápida. Vou começar a mostrar os ingredientes todos. Aqui tem atum, atum bem desfiado, aqui de onde é vivo a este atum. E pôs 4 pacotinhos deste atum. Vocês podem pôr de lata, umas 3 latas de atum. Coloquem e desfiam bem desfeitos, porque às vezes venham aos montinhos, para fazer a nossa cassarola. Atum. 3 ovos. 2 copos de farinha sem glúten, porque aqui em casa quase tudo é intolerante ao glúten. Mas vocês podem fazer com farinha de trigo normal. Tenho aqui 2 colheres de sopa de cebola picada. Tenho aqui pão ralado, que é para colocar na torta. Que vocês chamem, no Brasil, farinha de rosca. Nós, portugueses, chamamos pão ralado. Pimenta, a gosto. 1 colher de sopa de alho picado. 1 colher de sopa bem generosa de maionese. Tenho aqui 2 colheres de sopa de azeitonas picadinhas. Tanto podem ser verdes, como podem ser pretas. Tenho aqui salsa picada. Cebolinho verde picado. E tenho aqui queijo. 1 copo de queijo ralado. Daquele queijo de fazer de lasanha, pizza, mozzarela. Se vocês quiserem usar o requeijão, também podem usar. Depende do vosso gosto. E tenho aqui azeite para colocar, porque tanto o bacalhau como o atum requer azeite. Nós, portugueses, usamos muito azeite. O bacalhau também requer muito azeite, que é o que dá o sabor. E tenho aqui para colocar uma gotinha de azeite. Tenho aqui também sal do Himalaia, a gosto. Vocês podem colocar. Não ponham muito sal, porque o atum já contém sal. Vocês podem provar e depois, então, podem temperar ao vosso gosto. Tanto o atum como o bacalhau já tem sal. Quando se faz bacalhau, nunca se deve colocar sal. Porque assim a sua receita de ser bacalhau fica muito saudade e ninguém pode comer. E vamos aos ingredientes todos. Vamos colocar aqui o atum. A cebola. O alho. Cebolinho verde. A salsa. As azeitonas, que vai dar um toque muito especial na nossa receita. A pimenta. Eu uso sempre pimenta indiana seca, porque é mais saudável, não contém sal. Agora vamos colocar o sal. Eu uso sempre também o sal da Himalaia, mais saudável para nós. O queijo e a farinha de rosca é para untar ali a forma para nós colocarmos a nossa torta. Fica muito deliciosa, muito gostosa, muito boa e prática, fácil e rápida. Porque é como eu já disse a vocês, nós hoje em dia, no nosso dia a dia, queremos receitas rápidas e fáceis e simples. Colocamos aqui uma botinha de azeite, pode ser uma colher de sopa de azeite para dar o nosso toque bom. O bacalhau e o atum requer sempre, sempre azeite. Mas já disse a vocês, o meu canal tem receitas vegetarianas e receitas contemporâneas. As receitas é uma mistura das duas coisas para qualquer pessoa que não é vegetariana, também tem o direito de ter uma receita sem ser vegetariana. E agora ali no liquidificador, vamos bater os ovos e a farinha para fazer a nossa torta. aqui eu vou colocar uns ovos, vou colocar aqui, pode estar alguns estregados, coloco os ovos, vamos bater com a maionese, com a farinha, colocamos aqui no liquidificador os ovos, a maionese, vamos bater a nossa massa para fazer a nossa torta ou a nossa caçarola, como aqui nos Estados Unidos chamem a caçarola. E vamos agora colocar, vou bater com leite, vou buscar o leite. Vamos buscar a medida, em princípio eu vou começar com um copo, um copo de leite para ver a consistência da nossa massa. leite, vou colocar uma de duas colheres de azeite para fazer a nossa massa macia. Depois eu ponho a receita dos ingredientes todos, para se tornar mais fácil para vocês perceberem. em princípio foi um copo de leite, vamos bater com os ovos e com a maionese. Fica muito boa essa torta, saudável e fácil. batemos a nossa primeira, os nossos ingredientes e agora vamos adicionando a farinha aos pequenos. adicionamos a farinha e vamos vendo a consistência do nosso batido. se ela fica mole demais, ela fica, não fica muito bem cozida por causa da farinha sem glúten, complica mais. com paciência, com calma, vamos vendo a nossa massa como ela está. agora adicionamos mais e vamos colocar mais um copo de leite para ver se vai levar o copo de leite todo. vamos colocar este leite é de coco, eu uso leite de coco, vocês podem usar o leite que vocês usem nas suas casas. pode ser leite normal, leite de mandoas, leite de coco, leite de coco, leite de coco. e agora vamosUSTAR. vou preparar aqui uma colherzinha de sobremesa de fermento, uma colherzinha de sobremesa de fermento no fim para adicionar e agora voltamos aqui a fazer a massa, colocamos aqui mais um pouquinho de leite, acho que vai ser necessário mais um pouquinho de leite, como eu não tenho mais leite seco vou colocar leite de amêndoa, leite de amêndoa, vamos colocar aqui e vamos bater novamente a ver como é que a nossa massa está. Vamos verificar como é que está a nossa massa. Está ficando boa, mas como ainda não acabamos de colocar a farinha toda, vamos agora colocar a farinha toda, colocamos mais um pouquinho de leite, coloco um bocadinho de queijo e guardo a outra parte para colocar na torta, vamos tapar e vamos bater novamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. colocar o fermento aqui. Vamos dar uma batida rápida. Poucoar mais uma putinha de leite, só para ajudar o clube a títica. Caso você seja vegetariano e não quer usar o atún, quer peixe, você pode usar palmite, pode fazer esta torta, pode modificar-la fazendo palmite, também fica deliciosa. Pode misturar ervilha, pode misturar cenoura, pode mudar para vegetariano se você é. Pronto, está batida, vamos colocar a nossa massa ali no tabuleiro para ir assar. E aqui tem a consistência da nossa massa. Como é com farinha sem glúten, não pode ficar muito caldosa demais. Porque senão ela fica, quando for assar, a gente sente ela um pouco, não crua, mas assim muito mole. E vamos já colocar a nossa torta aqui. Vou porvilhá-la aqui com farinha de rosca, que é para ralada para os portugueses. Farinha de rosca. Para ela ficar procurando, fica deliciosa. Aqui nos Estados Unidos não chomem torta, chomem é cancerola. Eu untei, você unta a sua forma e agora vai colocar aqui tudo que é necessário. Vou colocar aqui a massa. Vamos colocar a massa. Deixamos ela estar aqui na consistência. E agora para ajudar aqui na nossa, no nosso recheio que temos aqui, eu coloco aqui. Mais fácil, torna-se mais segururosa assim. Envolvemos. Vocês vão ver que é deliciosa. Ah, meu irmão, mas você mistureu aqui. Sim, eu misturei aqui, fica muito mais fácil para a nossa torta. Só forrei apenas com um pedacinho de massa. Agora é, pego no queijo, ralado, casilha aqui. E vamos colocar aqui, a nossa torta. Olha. Não coloquei aqui ervilha, nem cenoura, porque aqui em casa nem todos gostem de ervilha, nem de cenoura. Então, para que todos comem, eu fiz assim. Pode usar os ingredientes, até pode fazer essa torta de vegetais, brócolis. Pode fazer, se consome, peixe, pode fazer betún. Essa torta também fica muito gostosa de bacalhau. Também fica muito, fica muito boa. Mas isso agora depende do vosso gosto. Eu faço aqui, as receitas para ver. Para agradar tanto vegetarianos, como sem ser vegetarianos. Porque não podemos obrigar ninguém a ser vegetarianos. podemos deixar as receitas para últimos我们, kalian resurrection的 밥, 好歧 PET, 先%, 我们可以 вок以, posterior Based on겠습니다, 有效食物和吃就回我想象, está aqui no liquidificador, eu sou muito aproveita dura, eu não gosto de deixar nada no fundo, gosto de ir até o limite para aproveitar, porque a vida tá cara, a vida não tá fácil como a gente, para a gente desperdiçar, e eu então, eu não desperdiço, ó, tenho aqui um restante de massa, eu venho aqui e faço assim coloco aqui assim, ó, mexo por vir com um bocadinho de queijo, o restante do queijo que estava aqui, por vir, um bocadinho de pão, farinha de rosca, pão enralado, ó, fica uma torta deliciosa, uma salada, um arroz, de vegetais, uma boa salada, a torta fica super gostosa, ó, e aqui temos, a nossa torta, ó, agora eu vou levá-la a assar, na temperatura do meu forno, vocês levam a assar na temperatura do vosso forno, porque da areia é de país para país, e da areia também de gás para elétrico, ou o meu fogão é elétrico, e então eu vou agora assar, quando já está pré-cassando, e quando estiver assado, eu volto aqui a mostrar. Olha, já estou de volta, com a minha torta, pronta, fica boa, tem bom aspecto, fica deliciosa, não dá para provar, porque está muito quente, façam, que vocês vão amar, é muito fácil, como eu já disse, e repito, as coisas mais simples, são as melhores, espero que tenham gostado, se não são inscritas, inscreva-se, está chegando ao meu canal agora, também se inscreva, eu vou deixar a receita, inscrita, para vocês verem a melhor, espero que tenham gostado, não se esqueça de, ativar o sininho, para ter mais receitas aqui, muito obrigada por estarem comigo, e até à próxima receita, beijinho, tchau!